E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, vamos dar uma olhada aqui então hoje nos melhores memes da Copa do Mundo Obviamente a Copa aí é um evento mundial né, e com certeza aqui no Brasil já estão rolando vários memes Resolvi pegar aqui vários memes, principalmente do South America Memes, que são os mais engraçados Caraca, eu falei memes em inglês? South America Memes Enfim, deixa aqui o seu like aqui embaixo, se você gostou da ideia do vídeo Se você não for inscrito, por favor, inscreva-se aqui, não custa nada E é basicamente isso, tranquilo? Vamos lá então Eu pesquisei vários vídeos aqui, vou ver pela primeira vez com vocês Eu espero sinceramente que tenha alguns engraçados, alguns muito engraçados pra falar a verdade E acho que é basicamente isso, vamos lá então Vamos nesse aqui então É isso que começa a Copa do Mundo E você não vai poder assistir porque trabalha mais de tudo Esse é bom Esse é muito bom velho Esse aqui é bom, começando bem velho, na moral, esse aqui é muito bom Essa aí é boa velho Caraca, botaram o hino do Bomba Botaram o Bomba Pet aqui no hino do Brasil Também Caraca, aí a gente pode parar um segundo Pra analisar esse meme aqui Um segundo, vamos lá Daí começa o hino com I, N, O, hino Escrever pra quê, né? Vamos botar aí, hino é nóis Hino da Índia Também Pra quê? Botar acento em Índia? Eu vou botar acento nada Aí botou, botaram Nossa, aí botaram É sinistro Aí botaram O time da Colômbia Junto com a música Daquela novela Da Índia Caraca Eu gosto de ver A complexidade Isso aqui, gente Isso aqui é complexo Tá? Pra entender isso aqui Tem que ser meio gênio Tá bom? Isso aqui é A criatividade brasileira No seu máximo Com o time da Colômbia É muito bom, velho Na moral O time da Colômbia Com o hino da Índia Caraca Cala a boca do avão Todo o Brasil já Eu Não tenho mais vontade De fazer nem um jogo de futebol Esse ano, não Eu imagino Na moral Esse é genial Esse é gênio, velho Na moral Caraca A pessoa que pensou nisso aqui Merece um aumento Na moral Esse aqui é muito bom Esse aqui, cara É muito bom Caraca, velho Tinha que ter a música Do Felipe Neto, né? 50% Melhorando a música Do Felipe Neto Mutaram a música 100% Ele vai saber, velho É só um negócio Preto Caraca, velho O Nego é muito doido Com certeza Ia ter a música Do Felipe Neto Que Tyson volta ao clube De origem Em Pelotas No Rio Grande do Sul Veio direto do aeroporto Nem em casa foi E ficou ali Olhando Pra história E a garotada Olhando pra ele E pensando Puta que pariu Não O Tyson não Que esse maluco é horrível Ele é horrível Vai perder essa porra Mas depois reclama Essa foi muito boa também Caraca, a qualidade tá boa Aqui na imagem Vamos lá Acabou O hino da Copa da Rússia Vodka Vodka Esse que você tá assistindo É a final da Copa do Mundo No SBT Ah, vai aparecer um Jequiti Com certeza aqui Olha lá Sabia, velho Sabia, cara Bom, pessoal Resolvi agora Fazer essa segunda parte Do vídeo aqui Até o final Com memes do jogo Que teve agora Suíça e Brasil Eu gravei aquela parte Que vocês estavam vendo Antes desse jogo Porém agora A gente já vai dar uma olhada Nos memes Desse empate aí Do Brasil Infelizmente foi um empate Que foi roubado Na cara dura, né, velho Na moral É triste ver Tipo, alguns times Que são beneficiados De uma maneira correta, né Porque não todos Podem ser também, né Eu acho que o VAR ainda Vai evoluir bastante O hábito de vídeo Mas enfim Vamos lá então Vamos pros memes Vamos ver se tem alguma coisa Engraçada aí Pra salvar Esse empate do Brasil, né Enfim, bora lá Eu quando o Brasil Ganhou o da Áustria É o Neto, né O Neto é muito doido, velho Quando o Brasil Foi roubado Pela Suíça Caraca É o Neto Destruindo a TV dele Caraca, maluco Eu não assisto mais Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu Mesmo você é corintiano E vê os vídeos Que se prejudica Não é isso que aconteceu Porque eu não sei Essa é boa E quem disse Que isso é problema meu Jogador do Tite Que o Corinthians Nossa Jogador do Corinthians Que o Tite convocou Jogador do O Corinthians Devia ter Chamado, né Enfim, cara Esse é muito bom, velho Esse é o melhor Até agora Desse quem já viu Acho que esse é o melhor Beleza Vamos pra outros aqui Aí você é Suíça E vai enfrentar o Brasil E lembra que é um dos países Mais vivos do mundo E pode comprar o juiz Aí eu sei se encontra o juiz Vamos quebrar eles Caraca, velho Tá muito rápido Isso aí é tipo Imagem, né Da Alemanha Aqui também Nossa, velho Esse é bom, hein Esse aqui é bom Eu sou ladrão Em vacilão Esse juiz É sinistro, né, cara Muito Muito roubado, velho Na moral Esse jogo do Brasil Foi muito roubado Caraca, maluco Eu não lembro de ver Um jogo de Copa do Mundo Assim, tá bom Eu lembrar, eu lembro Mas do Brasil, não Do Brasil, não Enfim É ladrão É vacilão, mesmo Mais um Usando Corinthians aqui Como se era um saco De pancada Coitado do Neymar, né, velho O do Esse bolão do Alisson Repercutiu muito Né E o árbitro de vídeo A Suíça A Suíça Olhando mais pro Neymar Do que pra boa, né Como se é o melhor Jogador da Suíça Aí mostrou o juizão ali É, tem alguns Que são, tipo Não são tão engraçados, né Mas Enfim De novo aqui O Neymar com o Galvão Enfim, pessoal É, tem esse aqui, ó Tem aqueles sites, né Gol da Suíça Gol do Brasil Esse aqui do Desimpedidos É muito bom, né Sede da FIFA Surique Suíça Esse foi muito bem pensado, velho Na moral, a pessoa que Teve essa ideia Foi muito bem Mandou bem demais Minha reação após o jogo Melhor jogador da Suíça Esse do árbitro da Copa de Vídeo Do Felipe Neto Também é bom O Coutinho Do que adianta copiar o cabelo Se não consegue copiar o futebol Do Roger Guedes É, você não vai pegar a Alemanha Nas oitavas Se ficar em segundo Não, vamos fechar com esse aqui Porque esse aqui é muito bom, velho Bola fora aí Na moral, esse aqui É fenomenal Alemanha, cara Viajando lá também Alemanha Acorda, velho Caraca Copa do Mundo Você vai ficar vindo pra México O pior é nem perder Igual, tipo O Brasil empatou Mas assim O pior é você perder Tomando um sacode do México Que podia ter sido um 7x1 Pro México naquele jogo lá Tranquilamente Se o atacante do México Não fosse o Ticharito Que é o Wellington Paulista mexicano Aí o México teria com certeza Feito mais E sim Deram sorte, viu Deram sorte Enfim, o time do México Eu prefiro pegar a Alemanha Nas oitavas Do que o México Mas enfim, pessoal Brincadeiras à parte Vou encerrar o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele seu like aí Caso você tenha gostado E se inscrever no canal também Caso você não seja inscrito ainda Acho que é basicamente isso Hoje teremos vários vídeos E... Enfim Tamo junto Valeu E... Até o próximo Tchau 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 Tchau, tchau.